Construindo e minerando sem nenhuma trajetória Sem ao menos perceber, vou fazendo minha história Desse universo realmente impressionante Explorando cavernas à procura de diamantes Combinando itens, construindo casa De dia ou de noite, fazendo minha jornada Modificações, aumento de diversidade Fica ainda mais legal com os amigos de verdade Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação Onde o único limite é a imaginação Quando cai a noite é preciso ter cuidado Pode aparecer mobs por todo lado Esqueleto, zumbi, aranha ou creeper Tenha coragem para invocar o Wither Não olhe nos olhos de um Enderman Assim como o Slender te persegue também Mas o que mais assusta é a lembra desse game Hero...